A Caixa fez um balanço do terceiro trimestre de 2020. Entre as principais ações está o pagamento de grande parte dos benefícios que a população recebeu durante a pandemia. Durante a pandemia, a Caixa Econômica Federal já pagou 261 bilhões de reais em auxílio emergencial a mais de 67 milhões de pessoas. Já o benefício emergencial, o BEM, foi pago pelo banco a mais de 4 milhões de trabalhadores, um total de 14 bilhões e meio de reais. Para permitir o acesso aos recursos, de acordo com a Caixa, foram abertas 105 milhões de contas poupanças sociais digitais gratuitas, incluindo 38 milhões de contas para cidadãos considerados invisíveis, sem cadastro no governo. A nossa prioridade é atender a população neste momento tão sensível de pandemia e onde o auxílio em especial faz toda a diferença. Em relação ao saque emergencial do FGTS, 45 milhões de pessoas sacaram da Caixa 28 bilhões e meio de reais. E a antecipação do abono salarial do PIS pagou mais 4,6 bilhões de reais a 6 milhões de pessoas. A Caixa calcula que 7 em cada 10 brasileiros adultos recebam do banco um dos benefícios oferecidos pelo governo. A Caixa é o banco responsável pelo pagamento de 120 milhões de pessoas. Então, certamente, nós vamos continuar focado no mais importante, que é ajudar as pessoas neste momento de pandemia. que é o banco responsável do que 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 o banco. Obrigado.